Ele é ator, radialista, jornalista e apresentador de TV. Alexandre Farias é o nosso convidado de hoje. E já estamos aqui com Alexandre Farias, que vai nos contar todas as suas histórias e peripécias do tempo que ele esteve na cena local. Nós estamos muito felizes de recebê-lo aqui na nossa fala do artista. Tudo bem contigo? Tudo bem, Max, com você e com todo mundo que está aí acompanhando o nosso canal. Eu digo nosso porque eu já estou na minha casa aqui e com esse programa falando da minha vida, então é nosso. Que bom que você nos recebeu aqui na sua casa para contar suas histórias. Vamos ouvi-las. Que bom receber vocês, que bom estar aqui no canal contando as minhas histórias. Isso é uma satisfação para mim. Até porque fala de artista e eu de jornalista a artista. Eu diferencio os dois, mas hoje a gente vai juntar e explicar a diferença entre ser jornalista e ser artista. É totalmente diferente. Pois é. O artista vem antes do jornalista? No meu caso, sim. Eu comecei como artista e depois foi que veio o jornalismo na minha vida. E qual foi a primeira linguagem que você trabalhou? Teatro. Teatro? Na verdade, eu sou natural do Cabo de Santo Agostinho e na minha infância e adolescência eu vivi na cidade de Escada, que fica a poucos quilômetros do Cabo de Santo Agostinho, no sentido sul. E aí lá eu comecei a desenvolver no terraço da minha casa, Max, teatro. Eu brincava com meus amigos, os vizinhos, de fazer teatro. Eu brincava com meus brinquedos de fazer teatro e eu mesmo assistia. O que eu via na televisão eu transportava para a vivência com os bonecos. E isso eu fui aperfeiçoando e na década de 90, mais precisamente no ano de 93, eu decidi vir para Recife fazer o primeiro curso de teatro. Meu primeiro professor foi Edinaldo Lucena, que recentemente faleceu, foi no Espaço Passar, Gadalá, na Rua da União. Foi o meu primeiro curso de teatro, onde eu fiz a primeira prova pública e a partir daí eu nunca parei, nunca mais parei. Foi passando de curso em curso, curso em curso e me profissionalizei no teatro, até tirar a DRT. E a sua atividade de teatro foi aqui no Recife ou mais em escada, voltou para a escada? Foi. Depois que eu saí do terraço da minha casa, eu passei a fazer teatro na escola. Quando se tinha festa e eventos na escola, as pessoas me chamavam para fazer o teatro, para as festas. E aí eu fui pegando habilidade nesse tema. Só que chegou um momento que, tanto no terraço da minha casa quanto nas escolas, era pouco espaço para se fazer as peças. Era muita gente para assistir. Eu lembro que no meu terceiro ano, não sei nem como se diz hoje, mas na minha época era assim, terceiro ano do segundo grau. Hoje não tem mais, não sei não. Como é não? Eu lembro que a gente estava fazendo movimentos para poder ganhar dinheiro, para poder fazer a formatura. Dentro da sala de aula, na hora do intervalo, eu fazia teatro. Olha, era fila. Era um absurdo. Todo mundo querendo assistir as peças, aí pagava o valor. E a gente ia arrecadando dinheiro e, no final, acabou ajudando com esse dinheiro a pagar as despesas da formatura. Isso me deu o quê? Me motivou a me profissionalizar ainda mais no teatro. Quer dizer, nessa época que você conseguiu o DRT aqui, você já trabalhava com alguma produção profissional? Já. Isso. Eu considerava muito esse trabalho lá na cidade, lá na escada, como que era um teatro amador. Isso. Mas amador por amar o que fazia. Mas era pautado, exatamente, com puro profissionalismo, diante do que eu recebi nos cursos. Na habilidade nos cursos, eu botava de imediato no palco. Quer dizer, a vivência prática. Que, na verdade, é o que conta. O teatro que conta. Não adianta estar na teoria. Mimimi, mimimi. Não, o que conta é a prática. Exatamente. É a vivência prática. Como também no jornalismo, Max. Mimimi de faculdade, que forma é, na verdade, a prática na rua? Por isso que eu sou adepto e valorizo estágio. Seja lá qual for o curso, tem que estagiar, porque é a realidade que sai dos livros, sai da vivência em sala de aula para ir para cá e na prática. E como o rádio entra na tua vida? Nessa época, como eu disse antes, que eu fazia teatro nas escolas e a escola ficou apertada para fazer, porque todo mundo queria assistir, todo mundo queria assistir. E eu disse, espera aí, bora fazer teatro para um teatro mesmo, no espaço físico? Lá na minha cidade não tem teatro, não tinha teatro. Tinha o SESI da cidade, com palco, com espaço para a plateia. E aí, vamos fundar uma companhia. Então, fundamos a Companhia de Teatro de Amadores da Escada. E fizemos uma... E aí, eu entrei com direção e atuava. E também escrevi os textos. E aí, como aconteceu a questão da comunicação? Com a companhia fundada, eu fui em uma rádio comunitária da cidade falar de espetáculo de teatro que estava sendo apresentado na cidade, que a gente estava montando. E nessa conversa, nesse blá-blá-blá lá no ar, o diretor escutou e disse, olha, eu gostei da sua voz. Eu gostei da sua desenvoltura. Era a rádio escala. Mas, vim fazer um programa com a gente? Aí, eu disse, e eu sei fazer programa de rádio? Eu não tenho nada de técnico, sabe? Aí, eu escrevi assim, num pedaço de papel. Olá, bom dia! Eu lembro que ficava assim. Olá, bom dia! Vamos agora começar o nosso... Uma coisa muito, sabe? Aquela coisa, assim, muito amadora. Mas, o teatro tinha me ajudado, essa coisa da respiração, do improviso, do enganar fazendo... Do improvisar fazer um... Exercícios de... Não, na própria voz, eu saía costurando a fala, meia soletrada, com a respiração e com os cacoetes de quem está falando naturalmente. Mas, na verdade, eu estava tremendo na base. E, eu fiz o programa. Pouco tempo depois, surgiu uma nova rádio na cidade e já me convidou para ter um outro programa lá. Eu disse, não é, o caba está bonzinho. Aí, eu já fui para a rádio digital. Eu fui para a rádio digital e aí passei a ter um programa semanal. Pouco tempo depois, um programa diário, porque eu estava rendendo para a rádio, estava sendo muito bom para a rádio da audiência. E aí, eu, na rádio digital, me apaixonei por comunicação. Então, tá. Teatro e comunicação de rádio. O que é isso? Televisão. Se você pensar direito, você só... A gente pegar... A técnica de rádio com imagem vai estar dando outra coisa. TV. Aí, eu fui, vim para Recife, peguei minha bolsa, botei nas costas, praticamente, literalmente. Meu irmão já morava aqui. E aí, eu disse, eu vou para Recife fazer um curso, faculdade de jornalismo. E aí, em 2004, eu entrei na faculdade para fazer jornalismo. Antes disso, eu tinha feito um curso de letras. Já era professor de português. Olha que angul. Olha que situação. O radialista, ator, professor, que agora veio para Recife estudar jornalismo. É que história, Max. A linguagem sempre fez parte da tua vida. Exatamente. Sou filho de uma professora de português muito tradicional da cidade de Escada, que era professora de português, e acabou me influenciando no português. E, quando eu entrei na faculdade, eu entrei para o curso de rádio e TV. Quando eu estava no meu segundo período, era o momento de decidir se era para fazer rádio e TV ou jornalismo. E agora? Aí, eu chamei uma professora e disse que eu estava aqui contigo. Eu disse, eu sou professora. Qual a diferença, realmente? Os dois cursos são de comunicação social, mas com habilitação em jornalismo ou rádio e TV? Aí, ela disse, Alexandre, é o seguinte. O curso de rádio e TV tem praticamente 80 funções que você pode exercer. Mas, tem uma coisa que você não pode fazer. O que é? Apresentar um telejornal. Mas, é isso que eu quero. Poxa, sentar em uma bancada para apresentar um telejornal. O radialista não pode fazer isso. Então, pronto. Vou fazer jornalismo. Aí, eu decidi, exatamente em 2004, fazer jornalismo. Em 2008, eu terminei meu curso de jornalismo. E, quando eu estava no meu primeiro período na faculdade, tive a oportunidade da TV Nova Nordeste de estagiar. Aí, eu fui repórter na TV Nova Nordeste. Depois, passei a apresentar o telejornal de lá. Depois, passei a ser diretor de chefe de jornalismo. Depois, fui diretor de programação. E, aí, nunca mais me larguei de televisão. Terminei o curso fazendo TV. Na realidade, a Nova Nordeste foi a tua escola. Exatamente. Quando eu saí da TV Nova, eu terminei o curso. Em 2008, eu fiquei ainda um pouquinho lá. Já era contratado. Aí, em 2012, 2004, não, 2012, eu fui para a TV Clube. Agora, é a TV Guararapes, mas fui para a TV Clube. Como repórter. Do Cardinô. Para fazer repórter policial. E eu era externo. Uma experiência, uma grande escola, mais ainda. E era uma vivência diária. Exatamente, pegando casos seríssimos. E fui me abastecendo de informações, de práticas e vivências. Aí, eu passei a ter um programa de entrevista na TV Nova. Esqueci de falar agora. Mas, tive um programa chamado Identidade com Alexandre Farias. Que era um programa, assim, de bate-papo. Olá, amigos da TV Nova Nordeste. Próximo sábado, dia 1º de dezembro, tem novidade no ar para vocês. É que eu, Alexandre Farias, estarei aqui, às 7 da noite, pronto para revelar histórias no programa Identidade. Não esquece, sábado, às 7 da noite, conto com você. Até lá. Na TV Clube, fiquei até 2015, quando recebi o convite para ir para a TV Asa Branca, lá em Caruaru. Para ser âncora do telejornal, a BTV 2ª edição. Que aqui, em Recife, é o NETV. Aí, fiquei de 2015 até 2017, apresentando o telejornal. Em relação ao teatro, nessa história de cursos de teatro, e a oportunidade, tirei minha DRT. Em 2000, eu fiz A Paixão de Cristo em Nova... Não, em Escada. Não, em Escada. Não, em Escada. Em 2000, eu fiz A Paixão de Cristo em Nova... Pai, meu Deus, por que me abandonaste? Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está tudo como consumado. Depois fiz A Paixão de Cristo no Recife, com Pepe Pimentel, e depois, em 2001, eu tive a oportunidade de fazer A Paixão de Cristo em Nova Jerusalém. Não entrei porque eu quebrei a perna, em 2001, e em 2006 eu entrei em definitivo. Passei a fazer o personagem de apóstolo, convidado de Herodes, e encerrava como um dos crucificados ao lado de Cristo. Eu era o mau ladrão. Segura a carteira, viu? Eu era o mau ladrão na Paixão de Cristo. Isso. Fiz durante 12 anos. Em Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Eu era um dos crucificados. Experiência maravilhosa, mágica e inesquecível. E a plateia saía com o bolso vazio. O mau ladrão, né? Se aproveitando da plateia, sou o Alexandre. Mas me diz como foi a convivência com o pessoal na Paixão de Cristo. Porque vocês se recolhiam praticamente, né? 15 dias de nossa vida. E eu dizia que lá é o lugar que eu recarregava minhas baterias para passar o ano inteiro. Para tudo. Porque aqui dali é um lugar mágico. Só quem vive a experiência de passar 15 dias dentro daquele lugar, eu sei que é muito trabalho, sabe? Há quem pensa assim, os atores ficam sem fazer nada. Mentira. Todos os dias, às 6 da noite, até, quem sabe, 1 da manhã, em média, 12, meia-noite no caso, a gente fica ensaiando. A gente passa duas semanas nesse ritmo de trabalho. Antes de abrir a temporada. Exatamente. Quando vem a temporada, a coisa fica mais aliviada. Mas tem que estar às 6 da noite, já pronto. E de 2 da tarde, começa o processo de maquiagem. Então, depois que a gente se maquia, a gente não pode mais aproveitar uma piscina. Não pode mais aproveitar um sol quente para poder suar. Aí a gente se maquia e fica direitinho lá no quarto. Parado, né? Esperando 6 horas começar. E a gente ir lá para o palco e começar o espetáculo. 12 anos da minha vida em Nova Jerusalém, é que eu tenho uma gratidão muito grande. Alexandre, como foi essa convivência com atores de outros estados, atores com outras experiências de vida, outras experiências de palco? Como foi essa troca? Olha, existe um mito, né? As pessoas acham que... Uma forma de pensar que um ator renomado, um ator de novela, quando vem para cá, é diferente do ator de teatro daqui. Olha só. Lá existe uma história, existe um protocolo, digamos aqui. Agora a palavra moda é protocolo. Então, existe um protocolo de todo mundo ser igual. Claro. Todo mundo é ator. Então, pronto, acabou-se. Então, quando chega com... Se sentindo diferente, vai de cara, vai dizer, olha, aqui não tem isso não, a gente não é diferente não. A gente tem que ser... A gente tem que ficar igual a eles. Se aqui são 50 atores e de lá um, dois ou três, tem que se igualar. E pronto. E assim vai. Tem uns que participam das vivências religiosas na região, vão para a igreja. Outros preferem ficar mais reservados. Esses até se arrependem. Alguns até se arrependeram porque acabaram se afastando. Mas, no normal, a maioria deles acaba participando com a gente, com o pessoal da região, os figurantes que são peça fundamental no espetáculo da Paixão de Cristo. Imagina aquele espetáculo sem aqueles 500 figurantes. Isso. Não teria beleza de ter. Eles são importantíssimos para a manutenção do espetáculo. Exatamente. Mas é exatamente essa troca. Como é que essa troca funciona na prática? A acessibilidade das pessoas para esse processo de interação. Sim. Tem alguns atores pernambucanos, que eu não vou citar o nome, que engolem no talento de cara assim, interpretando com esses renomados. Não estou menosprezando ninguém, quero deixar bem claro. Mas que eu tiro de coco. O cara está na novela, mas os atores pernambucanos têm o talento que de sobra. E quando vai em palco, a gente vê assim, meu Deus do céu, eu não acredito. Nosso ator pernambucano, um deles, chega a ser um monstro, perto de alguns atores de lá. Tem um que está me passando aqui na cabeça, assim, meu Deus do céu, e quando contracenava assim, engolia, engolia. Em outras palavras, engolia o talento de foda, olha que coisa. E todo mundo percebia isso. Isso é uma coisa linda, contracenando. Em relação a Nova Jerusalém, que a gente estava falando agora, ninguém conta melhor essa história do que a gente. Eu digo a gente porque está no meu coração ainda. Ninguém conta melhor essa história de Nova Jerusalém do que a gente. Isso é uma riqueza de Pernambuco, uma riqueza do Nordeste e uma riqueza do Brasil. Espero um dia que tudo volta àquela força do espetáculo de lá. Esse ano vai ter. E em relação a minha trajetória, que começou no teatro da minha casa, no terraço da minha casa, e fui parar em Nova Jerusalém, isso eu tenho orgulho de dizer. Eu tenho orgulho de ter tido essa trajetória. Todos os momentos foram muito bem aproveitados. Eu fui, sou quem eu sou, estou vendo a hora de voltar para as minhas atividades. Se não, veja a hora. Você vê meus rascunhos lá dentro, fala em teatro, que eu quero voltar para o palco. Que bom, voltará. O trabalho na TV como apresentador, o trabalho no teatro, no palco, interpretando personagens, é riquíssimo. Mas a grande escola mesmo é o rádio. Como é que você conseguia passar essas emoções com o microfone só? A única ferramenta de trabalho era o microfone. Então, fala para a gente como é esse tipo de trabalho que você realizava e faz uma demonstração para a gente ver como é que funciona no rádio. Eu sou de uma época onde a questão do tabu de rádio, que para se fazer rádio era preciso ter uma voz grave, ou não sei o que, falar com uma... Não existe mais isso. Hoje, o rádio é falar natural. Da maneira que eu estou falando contigo, só que eu já tinha a minha desenvoltura de falar muito rápido no rádio. O meu programa era o programa na Digital FM e falava muito rápido. Então, é típico de locutor de rádio FM. Eu não era típico de locutor, tinha as características de locutor de rádio AM, não. De falar, não. Falava muito rápido. Como até hoje. Na televisão eu falo isso. Falo dessa maneira. Olá, hoje na manhã estamos no programa Digital FM. São 5 horas e 22 minutos e a gente segue com o nosso programa. E a gente vai atender o nosso ouvinte a partir de agora. O nosso telefone é o 3495, qualquer um. E a gente atende o telefone. Quem está na linha é o Maxi. Olá, Maxi. Tudo bem, Alexandre? Está afim de pedir música, Maxi? Olha, eu não gosto muito de música, não. Eu queria mais conversar com você. Comigo? Sim. Mas, Maxi, por que conversar comigo? É, o seu programa não é atendendo ouvinte? Sim, pois é. Então, tudo bem. Quer conversar comigo? Então, você está afim de fazer algum apelo? Localizar alguém da cidade? Ou fazer algum apelo, alguma situação que... Ah, sim. Eu quero localizar meu passarinho que alguém pegou da minha gaiola lá e levou. Qual é a espécie, o seu passarinho? Eu nem me lembro mais, Alexandre. Agora fica difícil. Como é que vai achar um passarinho que não se tem, não se sabe a espécie? Diga comigo. Ele era meio esverdeado com umas pontinhas, assim, laranjas, umas pontinhas marrom. Uma calopsita. Uma calopsita. A calopsita. Mas disse que calopsita tem um negócio na cabeça? Um tompete. Não, ela não tinha o tompete, não. Então, pronto. Agora estamos localizando no rádio uma calopsita do nosso ouvinte, Max. Obrigado, Alexandre, pela demonstração. Se alguém viu por aí essa calopsita, o que é que pode fazer? Entre em contato com você onde para devolver? Eu vou passar um telefone, mas vou passar o telefone só para você. Então, tudo bem. Qualquer coisa, gente, é só ligar aqui para a rádio, que vocês de casa sabem muito bem. E a gente repassa em op o telefone do nosso ouvinte para dar um jeito dele recuperar a calopsita. O que é um animal de estimação, muitas vezes, é peça fundamental em uma casa. E a gente percebe. E isso que ele acabou de fazer trata-se de um desespero de tentar localizar o animal dele. Parabéns pela sua iniciativa, Max. Muito obrigado. Alexandre, e o dia a dia das redações, de qualquer meio de comunicação? Falei-vos que vocês... Nós fizemos aqui uma demonstração rápida. Foi uma brincadeira, mas é assim que funciona o rádio. É uma grande escola. Eu tive várias situações de estar entrevistando alguém e, de repente, a cadeira desabar. O entrevistado caía, eu tenho que desenrolar no rádio, improvisar, entendeu? Já receber ligações de ouvintes, falar palavrão e eu já disse fazer o quê? E aí eu tenho que desenrolar, entendeu? Várias e várias situações, divulgar coisas que não existiam. Ouvintes por telefone, que disseram coisas absurdas, esculhambaram para autoridades da cidade. A gente sempre tem que procurar. Eu procurava e sempre fica a dica para quem quer fazer comunicação. Se falar mal de alguém, corra, dê oportunidade para que essa pessoa se defenda. E é isso que a gente tem que prezar no jornalismo e no radialismo. Como é que funciona na redação de TV? É diferente da de rádio? Sim. Geralmente, as assessorias de imprensa de determinados órgãos e de empresas, elas mandam uma coisa chamada pauta, que contém o lead. O que é lead? São as cinco perguntinhas que se faz, que um lead bem feito tem que ter essas cinco perguntinhas. Tem que responder. O que é o assunto? Por que o assunto? Quando é o assunto? E como o assunto? Exemplo. É o quê? Pronto, a campanha de vacinação. Onde? No hospital tal, no posto de saúde tal. Quando? Para quem? Entendeu? Tem que responder isso. Para que a pessoa entenda. Por que está divulgando aquilo? Para quem? Quando? Onde? Então, tem que haver essas respostas. Aí, aí, quando a assessoria manda, manda respondendo, geralmente, essas perguntas. Aí, no rádio, a gente lê no seco, sabe? A gente responde, a gente conversa sobre esse assunto, mas de uma maneira mais técnica, repassando as informações. Na televisão, a gente tem que detalhar mais, porque a gente tem o recurso da imagem. Quando a gente fala que o posto de saúde estava realizando a campanha de vacinação tal, 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 o ideal é procurar um personagem. E na campanha de hoje, Maxi trouxe a criança dele. A criança dele é a filha, que é a Rafaela, de oito anos de idade, que vai se vacinar contra a Covid. Aí, a gente procura encontrar um personagem para poder enriquecer a matéria. Porque tem o recurso de Maxi trazendo a filha para se vacinar. É diferente do rádio. No rádio, eu diria. E a população está procurando. Não precisava nem humanizar a matéria, procurar um personagem para isso. Na TV, como a gente tem esse recurso, e a gente mostra a vacina sendo preparada. E a cor utilizada para a campanha da vacina foi a cor azul. Aí mostra as coisas azuis, as cores azuis. E foi montada na porta do posto uma cabine só para quem quer se vacinar. Porque tem imagem da cabine. E isso na televisão. O rádio não precisaria de tudo esse recurso. Alexandre, na TV você sempre fez programas gravados ou chegou a fazer alguma coisa ao vivo? Não. Telejornal ao vivo, todos os dias, às sete da noite, eu entrava no ar. Olá, boa noite. O ABTV começa agora. Isso na... TV Azabranca. Azabranca, que é a filiada da Rede Globo. Isso. No ABTV, que começa daqui a pouco, você vai ver que uma agência bancária de Caruaru foi interditada por não cumprir o tempo de espera ao atendimento dos clientes. E ainda, a Vaticano nomeia novo bispo de Garanhuns. É depois de sete vidas. Até já. E ao vivo, acontece alguma coisa que sai do script? Tudo o que você imaginar pode acontecer. Câmera pode cair, pode desligar. TP pode não funcionar. Como já aconteceu, do TP travar, a gente tem que estar lá, na frente da câmera, como se nada fosse acontecendo. Mantendo a tranca calma, pode acontecer, você se entalar um pouquinho com sua própria saliva. E contigo, conta uma história tua. Eu estava uma vez na rádio em escada, naquela época lá do rádio, e aí eu estava numa entrevista com um representante de uma comunidade, e ele começou a falar mal de uma outra pessoa. E quando eu estava lá no meio do meu programa, quando eu olho, de repente, a pessoa entra no estúdio. Entra na área de fora do rádio, que tem aquele vidro, que é o aquário, que fica na recepção para o estúdio. Quando eu olho, está tal pessoa. E armado. Eu digo, pronto, agora pronto, meu Deus. Agora vai acontecer. Acabou tudo. Não sabia eu que no futuro, quase 20 anos depois, eu ia estar com uma bala na cabeça. Mas tudo bem. Estava lá armado, o cara, para tomar satisfação. E essa foi uma das histórias mais complicadas, entendeu? Que eu enfrentei. A outra foi, como eu falei agora há pouco, que eu estava entrevistando uma autoridade máxima, praticamente, da cidade. E ele sumiu, Marcos, da minha frente. Caiu a cadeira de plástico, abriu as pernas. Ele caiu lá. Aí eu olhei assim, eu digo, gente, caiu. E eu tinha que continuar. E a câmera flagrou a... Era rádio. Era rádio. Ainda era rádio. Aí o povo disse, por que o fulano se calou? Eu digo, gente, aconteceu uma coisa aqui agora. Que, infelizmente, o nosso entrevistado caiu. E eu fui explicando, entendeu? Tive que detalhar, como se fosse um locutor de jogo. No rádio. Tem coisas que eu não posso dizer aqui, por ser tratado velho. Mas eu enfrentei algumas situações muito delicadas também. De pessoas, literalmente, sem noção. Situações difíceis. De você atender o telefone e a pessoa dizer palavrões. Ao vivo sempre acontece. Ao mesmo tempo, você continuava fazendo teatro? Ou quando começaram essas atividades, as de rádio, TV, você deu uma parada no teatro? Não. Então, eu continuei fazendo teatro o máximo que eu pude. Mas quando eu vi a atividade, quando eu tive que me mudar de cidade. Tipo assim, eu saí de Recife. Eu me mudei de escada para Recife. Aí teve uma... Eu tive que diminuir de fazer teatro em escada. Porque não dava para conciliar. Em Recife, eu fui para João Pessoa. Então, mais uma mudança. Não é que eu não prestava, não. Para estar nesses lugares, eu estava demitido, não. É porque eu pintava uma oportunidade melhor e eu acabava me desligando. Era uma decisão de você quer ir para a planta. E apareceu a oportunidade de ir morar em Caruaru. Quando eu estava me estabilizando em Caruaru, exatamente com propostas de fazer teatro em Caruaru também. Aí foi que tudo mudou assim. Tive que me afastar de teatro. Tive que me afastar de TV. Tive que me afastar de tudo. Você perguntou. Alexandre, o que você diria para essas pessoas? Primeiro, acredite no seu potencial. Sonhe alto. O importante é isso. Eu, quando comecei a fazer teatro no terraço da minha casa, eu jamais imaginaria que eu poderia chegar ao Teatro de Nova Jerusalém. Contracinar com o Tiago Lacerda, contracinar com o Maurício Matar, contracinar com a Suzana Vieira, qualquer o que seja. Eu nunca imaginei isso. E, no entanto, eu cheguei a ser um deles. No jornalismo, eu não imaginava nunca que eu estaria à frente de um telejornal considerado de maior audiência em uma região. 108 municípios. Eu estava em primeiro lugar no Ibope por oito meses, por oito pesquisas no Ibope. Eu ficava em primeiro lugar. Em 2017, eu fui escolhido como o melhor apresentador do Nordeste. Eu vinha com minha carreira em ascensão, em 2017. Mas eu estava vivendo o melhor momento da minha vida, da minha carreira. Tinha acabado de comprar uma casa própria em Caruaru, que até então eu morava em uma casa alugada. E aí eu comprei para me estabilizar lá na cidade. Caruaru passou a ser tua base mesmo. Foi. Aqui, isso aqui, gente, é o título de cidadão caruaruense que eu recebi. Me adotaram mesmo, viu? Aproveitaram para me adotar. Adotaram na cidade. Eu fui abraçado para o Caruaru. Você não imagina o carinho daquele povo por mim. Do carinho de me ver na rua, de tirar foto na rua. Até então, eu era conhecido como jornalista da TV Azabranca. O âncora do jornal Fato Novo. Não, do jornal ABTV. Perdão, Fato Novo foi na época da Azabranca. O cara que estava em primeiro lugar do Ibope até então. Hoje em dia, agora, quando eu voltar para Caruaru, pode ser que a coisa mude assim. Olha, o jornalista que tem uma bala na cabeça. Não sei como vai ficar. Enfim, pelo menos, eu tenho, eu tive o carinho, fui muito bem abraçado. Essa coisa de ter falado com uma bala na cabeça, no fato que me fez parar de jornalismo, no fato que me tirou dos palcos, foi em 2017. Mas, deixa eu perguntar, eu tenho uma curiosidade. Diga. Você estava na Nova, TV Nova, e, assim, teu programa tem uma audiência muito boa. Alguma situação engraçada, no ao vivo, que você enfrentou e, depois, você parou e disse, assim, que eu passei por essa? Não foi ao vivo, mas foi ridícula. Existe uma palavra chamada defecção. Primeiro que eu nunca deveria ter usado. Acho que eu quis me amostrar durante uma entrevista com um político e eu fui usar a palavra defecção, que quer dizer perdas, né? Quer dizer, o seu partido está sofrendo defecções. Eu troquei defecções por defecações, que todo mundo sabe o que é. Aí, ele me olhou, assim, e, na hora, eu vi a confusão, só que não tinha como consertar. A emenda ia sair pior do que o soneto. Então, foi a lição que eu tive. Gostava falar perdas. Para que foi falar defecções? Que aí você corre o risco de... Enfim, foi a situação mais esdrústica. Depois, quando o programa acabou, era ao vivo, eu falei, pedi desculpa para ele. Ah, Graça, eu percebi. E ele ficou vermelho, assim. Defecações. Aí, nem todo mundo entendeu defecções. Metade não entendeu, se eu falasse certo, defecções. Porque não era a palavra para falar em televisão, num programa popular. E eu tenho mais a que agradecer a sua oportunidade de ter estado aqui, do teu lado, Graça. Só para não fazer diferente, né? Eu, como todos os entrevistados, no final da entrevista, no final da conversa, eu peço para que diga o número de identidade. Você consegue lembrar o número de identidade? Só uma brincadeirazinha. Você consegue lembrar o número de identidade? Olha, é o único número que eu consigo lembrar, acredita. Tá vendo? Tá vendo? Agora, de jeito que eu não entendo. Por que a Alexandre sempre pergunta? Olha só. A única... 7047474. E eu fico desconfiada de quem sabe, se fosse o CPF. E eu soubesse. Eu me internava hoje numa clínica psiquiátrica. Não conseguia até hoje saber decorar. Eu também, Graça. Ai, que bom. Ai, que coisa boa. Meu amor. Eu não sou louca, tá? Ó, nem velha. Graça, obrigado. Fica com Deus, tá? Obrigada a você. Adoro o nome do teu programa. Adoro o nome. Eu já fiz um programa chamado Encontro Marcado. Já inventei mais identidade. Eu queria que fosse meu. Adorei, adorei. Que coisa boa. Na próxima semana a gente se encontra para mais um Identidade. Beijo. Então você saiu da nova para... TV Clube. 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 Aí na TV Clube eu tive a oportunidade de ir para João Pessoa. Fui para a própria TV Clube. Que lá era uma filiada. Da Band na época. Que era a TV Manaíra. Não, agora é Manaíra. Mas na época era a TV Clube também, João Pessoa. O que te motivou a isso? A o quê? A sair para... Sim. Mudança de... A TV Clube daqui acabou me enviando para lá. Entendeu? Foi uma coisa interna. Decisão interna. Porque era uma TV. Era um grupo só. Eu acabei indo para lá. Mas a decisão de vir para a TV Azabranca foi o fato de sair das ruas. O fato de vir para a TV Azabranca com a proposta de ser âncora de um telejornal da Globo. Quer queira ou quer não, tem a questão... É uma questão ego, né? Você falou que em 2017 teve um acontecimento que mudou toda a tua história. Meu ritmo de vida. Pode falar sobre ele? Com certeza. 16 de setembro de 2017. Era um sábado. Um dia normal de plantão. Um dia normal de trabalho. Como de costume, um dia de apresentar o ABTV Primeira Edição, que é o Jornal de Meio Dia, que aqui é o NETV. E o Jornal da Noite, que é o das 7 da noite. Então fiz isso. Apresentei os dois telejornais. Passei a tarde na redação preparando o Jornal da Noite. E aí, ao largar, por volta das 8, 8 e meia da noite, estava indo para casa. A TV Azabranca, a sede da TV Azabranca, ou seja, os estúdios, fica no bairro Pinheirópolis. E a minha casa, no alto do Moura. E no percurso, havia acontecido um roubo de um veículo e bandidos estavam fugindo da polícia. E nessa perseguição de polícia a bandidos, eles estavam trocando tiros. E o que aconteceu? Eu acabei ficando atrás, no alto do Moura, por ser uma vendida estreita, eu acabei ficando atrás do carro da polícia. Então, bandido atirava na polícia, polícia atirava nos bandidos e eu atrás da polícia. Enfim. E o que aconteceu? No meio da minha testa, eu fui atingido por uma bala perdida. Aí se perguntam, as perguntas, Alexandre, essa bala foi de quem? Da polícia ou de bandido? Olha, pela posição dos carros, das viaturas, tanto dos bandidos quanto da polícia, o projeto que me atingiu foi dos bandidos. Porque se eu estava atrás da polícia, não tem sentido a polícia estar atirando para trás. Atirando em quem? Então, tá, eles estavam trocando tiros, eu fiquei atrás, então fui atingido na testa, eu apaguei. Aí se pergunta, lembra de quê, Alexandre? Eu disse, eu lembro que eu estava apresentando o jornal na TV. Eu disse, oxe, que doidice é essa? Pois é. Eu lembro que o neurocirurgião, na época, explicou que é como se fosse assim, voltasse um pouquinho uma fita, e isso poderia ter acontecido o quê? Voltar uma fita e eu esquecer anos da minha vida. É uma coisa, né, na mente da gente. Mas, no entanto, foi voltada a minha fita que eu esqueci a parte que eu peguei o carro na TV, fiz o trajeto, inclusive, nesse trajeto, eu cheguei a ir para um supermercado lá em Caruaru. Fiz algumas compras antes de seguir para o Alto Moura, não lembro não disso. Eu vi depois nos telejornais, que eu tinha ido para um supermercado. Enquanto isso, o jornalista Alexandre Farias encerrava a apresentação do ABTV 2ª edição do sábado e seguia para este supermercado no bairro Maurício de Nassau, onde fez compras. Depois, Alexandre tomaria a direção do Alto do Moura, já que mora próximo. Distante dali, com o carro roubado, os bandidos cruzaram boa parte da cidade, também com destino ao Alto do Moura. E aí, o que acontece? Fui socorrido de uma maneira muito rápida, muito precisa. Fui levado para uma unidade de saúde de lá, depois fui transferido para uma unidade de saúde de lá, passei 12 dias. E depois de 12 dias que eu estava internado em Caruaru, onde eu fiz uma cirurgia lá muito séria, na noite da emergência, fui trazido depois de 12 dias para um hospital particular aqui no Recife, onde passei oito meses. Aí você diz, como? Apagado. Eu não lembro de nada do hospital. Se você disser, Alexandre, você estava em coma? Eu digo, eu estava, porque eu não lembrei de nada. É bom. Nada. Mas, segundo o relato de algumas pessoas da minha família, dizem que eu estava acordado. Eu acordava em alguns momentos, que eu reconhecia alguns amigos que me visitavam, que reconhecia alguns parentes, eu olhava assim, dava sinais, fazia algumas coisas, entendeu? Foi um processo muito delicado, assim, que eu passei. Tive que ser retirado de uma calota craniana por conta da pressão cerebral. Tive que ter uma... Esse aqui meu é uma prótese, Max. Foi colocada uma prótese, um crânio. Uma boa parte do meu crânio foi feita de refeita, de cimento ósseo com titânio. Você percebe aqui na minha testa que tem umas ondulações, são ligas de titânio. A polícia de Pernambuco prendeu três suspeitos de atirar no jornalista Alexandre Farias, da TV Asa Branca. O Estado teve o mês de agosto mais violento dos últimos sete anos. Você passou por quantas cirurgias? Doze. Doze. De lá pra cá, doze cirurgias. Depois de um ano e meio que eu estava no processo de reabilitação, depois de ter operado a cabeça, e ter saído do hospital, depois de um ano e meio, eu estava já no processo de fisioterapia, aí a fisioterapeuta percebeu que eu não estava evoluindo. e só olhe, seu pé está atrapalhando a sua evolução. Vá para o ortopedista avaliar seu pé. Aí eu fui encaminhado para um ortopedista, chegando lá e falei assim, olha, o problema não está nele, não. O problema está no seu quadril. Aí eu fui para um médico de quadril que identificou uma calcificação rara pelo tempo que eu já estava acamado e pelo tipo de lesão. Eu nem sabia que uma lesão no cérebro poderia calcificar. É uma defesa do organismo. Um profissional que me operou, médico, um renomado médico, o doutor José Leal Júnior, disse que nunca viu, em tantos anos de profissão, ele disse que nunca tinha visto o tamanho da calcificação. Um caso muito raro, mas que a solução teria de trocar a cabeça do meu fêmur por uma prótese. Aí eu fiz uma cirurgia de um lado direito para colocar uma prótese e do lado esquerdo. em média cinco horas de cirurgia de um lado, mas cinco horas do outro, em dias alternados. Mas houve uma recuperação muito lenta. Aí, o ano passado, em dezembro, eu estava sem poder ficar em pé, porque meu pé tinha atrofiado em uma posição de ponta de pé, que é chamada de pés equinos. E aí, o que é que vamos fazer? Um especialista em pé e tornozelo chegou e disse, olha, é um processo, a gente pode tentar fazer alguma coisa. A gente pode tentar. A gente não vai dar garantia que depois você consiga fazer esse movimento assim com o pé. A gente pode tentar. aí, Deus, mais uma vez, colocou a mão na minha história e mostrou mais um médico, outro profissional, que disse, não, eu pensava que sua situação estava muito pior, mas a gente vai reverter. Então, em uma cirurgia de 40 minutos de um lado e 40 minutos de outro, que eu me internei na manhã e no mesmo dia eu saí à noite no hospital, eu voltei para casa, podendo já fazer o pé em 90 graus, a posição de pisar. Hoje em dia, eu já estou ficando em pé, mesmo me apoiando no andador ou então numa barra na parede eu me apoio. E numa hidroterapia eu estou conseguindo dar passos. É a evolução. Para uma pessoa que não tinha expectativa nenhuma, não te deram nenhuma garantia. Olha, desde o primeiro momento lá no Garuaru, a gente sabe por relatos que os médicos praticamente não sabiam o que fazer na minha situação. Aí teve o meu neurocirurgião, aí fez assim, vamos tentar fazer alguma coisa, vamos tentar. Se a pessoa toma isso como uma decisão de vamos tentar, porque o negócio estava muito feio, E a tentativa está aqui falando contigo, Max. Que bom. Alexandre, a bala está onde? está alojada a conversão, ouvindo essa conversa, a bala está dentro da minha cabeça, não teve como ser retirada. Isso aqui, não é uma veia, isso aqui é uma válvula, que está em mim por medida de precaução, porque em caso de hidrocefalia, quer dizer, líquido no cérebro, essa válvula automaticamente ela drena o líquido para o meu estômago, sem precisar reabrir o tampão aqui, isso aqui. Se você tocar na minha cabeça, você sente que isso aqui é uma tampa, que é a prótese. tinha uma calota, essa calota foi feita, produzida em outro estado, foi trazida para cá depois de muito tempo e tem sido uma superação, para eu voltar a andar, estou liberado a forçar os pés para poder ficar em pé, o médico disse, pode tentar, eu quero você em pé, está certo. e desde então o meu lema tem sido eu quero, eu posso e eu faço. Coloca o Deus na frente e a gente vai chegar lá. Então, Alexandre, hoje é um milagre. Pronto, você acabou de dizer o que o médico olhou para mim e disse assim, Alexandre, olha, depois do que, mais do que ninguém sabe como ficou sua cabeça. E o Senhor tem uma explicação, você é um milagre. pronto, eu sou um milagre. Por falar em milagres, na época foi mobilizado a cidade de Caruaduco que tem me adotado como um grande filho, a mobilização de pessoas rezando por mim foi muito grande, entendeu? Muita gente rezando por mim, a cidade de Escada onde eu comecei minha história também e a cidade de Recife a quem eu tenho muitos amigos também. Aproveito para agradecer a todas as pessoas que rezaram por mim, que acreditaram na minha recuperação continue rezando que eu ainda não estou 100% não. Estou nos 95, mas para quem não tinha nada, já estou em 98. É um processo de recuperação lento. Às vezes eu pego meu fisioterapeuta e digo, hoje eu estou para baixo, pronto, eu estou me sentindo como uma montanha russa. Tem dia que eu estou para baixo, tem dia que eu estou para cima, tem dia que eu estou numa velocidade criativa, tem dia que eu estou não posso dizer palavra não, mas tem dia que eu estou sabe, daquele jeito, desanimado, lento e assim eu vou oscilando, oscilando o comportamento. Alto, cima, baixo, tem dia que eu desacredito das coisas, tem dia que eu estou acreditando, não, estou quase bom e assim eu vou levando. e em que é que você se segura para continuar? Deus, Deus é o mistério de tudo, é o segredo de tudo. Se você pegar a minha história, como vai estar lá no livro que eu estou escrevendo, é um grande quebra-cabeça, desde o primeiro momento que aconteceu o fato, Deus tomou conta de todos os detalhes que ele esteve do meu lado. Você está registrando em livro todo esse processo desde o acidente até hoje. Exatamente. Antes do acidente, dez meses antes, minha mãe foi para o céu para ser poupada de passar por tudo que aconteceu. Isso já era Deus tomando conta das coisas. Jandri, como é que está o processo do livro? O processo do livro está em... Eu estou escrevendo com muita calma, com muito carinho, muito lento. não tem sido às vezes confortável a posição para escrever, aí eu pego, não, não adianta. Buscar a inspiração tem que estar bem confortável para escrever, às vezes me falta paciência. Como você percebe, meu movimento ainda não está bem, a mobilidade não é boa de sentar. E o detalhe do livro, não precisa ter pressa, queria eu lançar, quero eu lançar em setembro. Já tem a editora? Não, estou correndo todo esse processo, estou cuidando, fazendo o levantamento. Possivelmente vai ser uma produção independente, como fazem, né? E, assim, fazer esse livro, lançar esse livro no dia 16 de setembro seria uma data fantástica, por quê? Está completando, estará completando cinco anos do tiro. o título do livro é A Vida Venceu. Não, a gente venceu mesmo. Por isso que eu estou aqui. É verdade. Como apontei para cá, isso aqui, é o título de cidadão caruaruense. Depois de acontecer o fato, houve uma mudança lá em Caruaru no sentido de segurança. Houve um reforço policial. Eu cheguei a ser homenageado em uma oportunidade que eu estava em Caruaru numa palestra, recebi uma homenagem no palco. Infelizmente, diante de uma tragédia dessa, que poderia não estar nem aqui falando e estar durante quase cinco anos sofrendo, porque eu digo que é um sofrimento, passando por 12 cirurgias, mas que a história poderia ser muito pior. E existe histórias piores por aí. A gente sabe. Isso. O projeto do livro é muito importante, muito interessante, mas na área artística você ainda tem algum projeto para curto prazo, médio ou longo? Olha, em relação a, como a gente falou lá no comecinho, artista e jornalista, a diferença. Às vezes, acontecia de estar em Caruaru, o povo chegava para mim e dizia, Alexandre, me dá um autógrafo. Eu digo, olha, veja só, autógrafo se pega de artista. Todo artista não. Eu sou artista quando estou lá dentro fazendo a norma, mas aqui eu sou só jornalista. Mas me dê, tira uma foto, pronto, bora, sei o quê, e aí você acaba virando. Porque o jornalismo não está ali como uma arte. O jornalismo está ali com compromisso com a verdade nua e crua. E eu, sim, uma coisa que eu sempre prezei foi isso. Está aí no papel de contador de história a serviço do povo. E compromissado em falar toda a verdade, dando vez e voz a todos os lados envolvidos na história. ouvir só um lado. Se eu ouvir o outro, para mim, não é jornalismo. Existe uma coisa que quando eu falo me emociona e muita gente fica surpresa. É na questão de, ô Alexandre, e para quem fez isso por você? Que atirou em você? O que é que você diria se você estivesse na frente? Eu digo, você está perdoado. sabe o que acontece? O perdão traz paz para o coração da gente quando a gente consegue perdoar. Até porque a bala não foi para mim. Foi uma bala perdida, entendeu? Então, essa pessoa está perdoada onde quer que ela esteja. Para quem está planejando fazer jornalismo ou qualquer outra função, o que é que eu digo? Acredite, sonhe e realize. Não perca tempo não que a vida está passando. Steven Jobs diz que a gente tem que perguntar todos os dias sua vida está boa? O que é que minha vida está precisando mudar? Se essa pergunta durante alguns dias foi a resposta mesma, tá, não está boa, preciso mudar isso, preciso mudar isso, então conclua que você precisa mudar de vida, você precisa fazer algo para mudar imediatamente sua vida, porque a vida está passando. E nesse sobe e desce da montanha-russa que eu citei anteriormente, que é o que eu passo, um dia vai estacionar, vai parar, porque tudo nessa vida passa. No rádio, eu encerrava o programa, encerra o programa dizendo Alexandre Farias, dois pontos, e tchau, tchau. Na televisão, eu dizia o ABTV fica por aqui, uma boa noite. Muito bem, e nós estamos encerrando a nossa fala do artista de hoje. Queremos dizer que foi um prazer enorme estar aqui com Alexandre Farias, ouvindo todas essas histórias e eu tenho certeza que vocês também compartilham do nosso prazer e da nossa alegria. Espero vê-los na próxima fala do artista. Obrigado pela presença e até lá. e aí E aí